Aê, é o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude e quem odeia assiste de camarote Wesley Gonzaga é o nome do homem Votaria ao extremo e explodiu E aí Wesley, os quatro cantos de BH é do homem, caralho Arrasta a passiva que pula dessa calcinha, falou? Vai que vai, apita meu sócio Falaram que essa menina é pra frente, mas só vejo ela com o bundão pra trás Quica nesse beat envolvente, joga todas as redes sociais É o 7 do Wesley Gonzaga, pega, pega, pô Opo da bate, bate, ela ativou o modo rádio Quando aparece pra dançar, rouba de geral o rádio Opo da bate, bate, ela ativou o modo rádio Quando aparece pra dançar, rouba de geral o rádio Fala de verdade, só cê sabe ver que essa jogada ignorante Bum bum vai, em volta, esse é o efeito bumerangue Bum bum vai, em volta, esse é o efeito bumerangue Parte o bailão, não esqueço da minha pistola Ela quer dar, e eu de longe que eu tô pra foda Pironha, não pode ver bandido Que ela quer dar e implora pra sentar no pau Cê sabe que é sem foto, proibido o vídeo E no sigilo que eu vou te tacar o pau Cê sabe que é sem foto, proibido o vídeo Wesley Gonzaga que vai te tacar o pau Pironha, não pode ver bandido Que quer mostrar, postar nas redes sociais Cê sabe que é sem foto, proibido o vídeo E no sigilo que eu vou te tacar o pau Cê sabe que é sem foto, proibido o vídeo Wesley Gonzaga que vai te tacar o pau E tchau Eu tô olhando ela descendo Essa rabai gostosa pros menores do movimento E ela jogando a pepequinha Pente de trato adaptado do Coringa Ela dança, posta tudo no Instagram Vou dar like na sua foto, o tubarão virou seu fã E ela dança, posta tudo no Instagram Vou dar like na sua foto, o tubarão virou seu fã Pois é Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha É que eu levanto a barriga e nas cachorra empurravará É que eu levanto a barriga e nas cachorra empurra Wesley fala pras novinhas que os magrim faz mais gostoso É que ele bota na xereca e vai bater osso com osso É que ele bota na xereca e vai bater osso com osso É que ele bota na xereca Tá ligado? Ela quer as coisas mais pra frente Ficar na frente da terra faz diferente Das outras do time ela é mais perversa Não deixa passar batido O vídeo grave escondido Faz pose da piscadinha Vai, desce e joga pra trás Wesley Gonzaga convocou Deu like na sua sentada no status e comenta o amor Wesley Gonzaga convocou Deu like na sua sentada no status e comenta o amor Wesley Gonzaga convocou Olha o Wesley Gonzaga, obrigado pelo convite, irmão Pô, tava de férias, tava de férias, mas agora Agora eu tô de volta Malvada Já mando o Insta, mas eu não quis responder É, liga depois que talvez eu vou te comer Malvada Mandando foto pro Gonzaga pelada Mandando foto pro G15 pelada Mandando foto pro Gonzaga pelada Joga pro Gonzaga Vai, 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 vai